Tiago, marido de Andresa Uraque, vem se pronunciar sobre por que Andresa sumiu esses dias das redes sociais. Segundo Tiago, Andresa está internada. Andresa teve um surto psicótico, onde falou até de tirar a vida do próprio filho como sacrifício a Deus, uma oferta no altar. Como Isaac. Tiago diz que está difícil ter um relacionamento assim, que é difícil lutar sozinho. E ele anuncia que vai pedir o divórcio. Veja o que ele falou nesse vídeo e deixa aí a sua opinião. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, tem muita gente perguntando sobre a Andresa, por que ela sumiu das redes sociais, no canal dela, por que está há tanto tempo sem postar nenhum vídeo, que ela fazia vlogs diários, até dois vídeos por dia. E acho que eu devo contar para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu. Há duas semanas, hoje está fazendo duas semanas, a Andresa foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital. Porque há duas semanas, ela teve um delírio psicótico místico, que foi o que a médica falou assim que recebeu ela no hospital. Não é um diagnóstico. Mas foi o que a médica relatou ali, quando a Andresa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade. Agora, há dois dias, eu falei com a médica novamente. Ainda não tenho diagnóstico. Ela relatou um episódio maníaco que aconteceu com a Andresa e não tem previsão de alta. Eles estão administrando medicamento. É importante eu falar que, além do borderline que a Andresa já foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. que ainda falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata. Mas, na noite de sábado, na madrugada de sábado, a Andresa, não sei como que eu posso falar, teve um certo surto psicótico aqui em casa. E foi um episódio bem assustador. Porque chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha vida, a vida da minha mãe, que a gente estava todo mundo aqui, aqui na minha casa. Ela chegou, durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac que oferecesse sacrifício do Leon. São coisas totalmente, assim, desconexas com a realidade. Que o sangue e o sacrifício no altar urgem, que ainda daria tempo de chamar o Leon. Então, foram várias coisas assustadoras, assim, que é triste de falar, mas não teve outra opção. Eu tive que chamar o SAMU, a Brigada Militar, que é a Polícia Militar daqui do Rio Grande do Sul, para solucionar essa situação. Ela foi levada no hospital, pela ambulância. Os médicos constataram a necessidade de internação e foi o que ocorreu. É por isso que ela está longe, assim, não está mais ativa nas redes sociais. Ela não está com acesso às redes sociais, a nada lá no hospital. E não é fácil manter um casamento assim, tem que ter muito esforço. Mas, com o borderline, já era difícil. Agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável até o relacionamento social da Andressa. Imagine um casamento. E, por isso, eu estou ajuizando a ação de divórcio da Andressa, com o pedido de guarda do Leon. Por motivos lógicos, eu tenho, eu consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram durante o surto psicótico da Andressa. Aos médicos, a médica psiquiátrica, chegou a ouvir alguns trechos, mas não inteiro. E também eu queria noticiar essa notícia, esse aviso que eu também, infelizmente, é, não dá pra lutar sozinho também, né? Lutei por dois anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas, infelizmente, meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica. Os médicos presenciaram a situação quando a Andressa chegou lá no hospital. A brigada militar e os atendentes do SAMU também verificaram a situação de surto que a Andressa se encontrava. Mas, não, não pôde, a gente não pôde tomar outra alternativa. Senão, até, a gente tomaria. Mas, foi feito o necessário para a situação. O Leon tá bem, tá muito bem. Eu espero que ela melhore com a administração dos medicamentos que os médicos estão realizando. E, espero que ela volte a ter uma vida normal, que seja muito feliz, tenha sucesso na sua vida. Mas, é, o nosso casamento, infelizmente, acabou. E, espero que ela se inscreva no canal.